Neste vídeo, eu tentarei provar para você que, 13 anos depois, Assassin's Creed Brotherhood ainda merece o seu tempo e a sua admiração. Entre todos os aliados assassinos que cruzaram o caminho de Ezio no jogo anterior, Nicolau Maquiavel foi o único sem uma devida apresentação. Ele aparece apenas para guiar o protagonista na investida final contra Rodrigo Borja, e não recebe o desenvolvimento que os outros personagens receberam. Mas em Assassin's Creed Brotherhood, Maquiavel consegue roubar a cena durante todo o jogo. É por meio dele que percebemos o crescimento de Ezio até o posto de mentor do credo. E o que eu acho mais curioso nesse processo é que Ezio não precisou sofrer crescimento quase nenhum nesse jogo. Desde o início, ele já era apto a assumir o manto de líder. Só era necessário que Maquiavel percebesse isso. Quando Ezio retorna de Roma para Monterigione e Maquiavel descobre que Rodrigo ainda está vivo, ele parte imediatamente para consertar o que julga ser um grande erro. Então, na manhã do dia seguinte, Ezio reconhece esse erro que Maquiavel mencionou, quando o exército de Cesare destrói a cidade e mata Mario Auditore. Esse ataque é especialmente marcante para os jogadores do jogo anterior, já que passamos boa parte do tempo viajando de volta para Monterigione, investindo na reconstrução de suas lojas e pontos turísticos. Ver tudo isso sendo arruinado é uma bela forma de engajar o jogador em mais uma jornada de vingança. Sem falar na morte de Mario, um personagem com muito mais tempo de tela para despertar apego emocional nos jogadores do que os outros membros da família de Ezio tiveram na jornada anterior. Mas, apesar disso, não vemos o assassino falar em vingança nenhuma única vez nesse jogo. Ele chega a Roma com a cabeça fria, concentrado no objetivo mais importante, libertar a população da cidade da opressão dos Borgia. Ezio não é mais aquele garoto explosivo e egoísta de antes, e Maquiavel percebe essa mudança. Ok, deixe-nos falar abenamente, então. Rodrigo Borgia's death não teria resolvido nada. Eu sou inclinado a desagrecer. Olhe essa cidade, o centro de Borgia e Templar rule. Muita um homem não mudará coisas. Nós precisamos tirar a base do seu poder. Você sugere que nós apelarmos aos povos? Talvez. É interessante essa postura de Maquiavel, de descartar a importância da reconquista do povo e querer apenas matar Cesar e Rodrigo. E Ezio precisa lembrá-lo de que é o povo quem motiva a existência dos assassinos. Afinal, o credo é construído na esperança de que toda a sociedade um dia vai evoluir acima dos vícios que a corrompem. Assim, sempre que possível, os assassinos precisam intervir e abrir o caminho para que essa evolução aconteça naturalmente, pelas mãos das pessoas comuns. Então, você não sabe o que acontece com nossos inimigos? Do we at least have an underground here to work with? Hardly. Maquiavel demonstra estar completamente despreparado para enfrentar seus inimigos. Ele não sabe que eles capturaram Catarina de esforça, uma importante aliada política, assim como a maçã do Éden. Além disso, ele não tem o apoio de nenhum membro do povo. Sua única estratégia real é atacar Rodrigo e Cesare diretamente e torcer para dar certo. Mas Ezio, sem sequer parar para descansar, parte para mudar esse cenário. Conduzindo um cuidadoso trabalho diplomático, ele recorre aos três grupos que já mencionei. Ezio promete proteção e apoio na dificuldade de cada grupo e, em troca, consegue usufruir de sua rede de espiões e mercenários. Após o ataque fracassado ao castelo, Ezio prepara seu plano de longo prazo. E o primeiro passo é fortalecer a Irmandade, recrutando novos assassinos entre o povo de Roma. Pode parecer que o comportamento de Ezio contraria o novo caminho dos assassinos. Afinal, Altair concluiu em suas páginas do Códice que a Irmandade deveria se misturar ao povo e deixar de ser uma organização hierárquica com o governo próprio. Mas é importante frisar que Altair chegou a essa conclusão após estudar os movimentos de seus inimigos templários. Na mesma página em que ele argumenta a importância do credo de abandonar suas fortalezas, Altair revela que essa decisão é fruto de uma adaptação ao comportamento dos seguidores de Robert de Sable. Quando seu líder morreu, eles não tiveram outra opção a não ser se esconder, uma vez que não tinham mais o investimentos e status de Robert para continuar agindo tão abertamente. Então, para poder reagir corretamente a esse novo inimigo, os assassinos precisavam também adotar uma vida mais oculta. Isso não passou de uma reação às circunstâncias de seu tempo. E Ezio, ao invés de se apegar à conclusão de Altair como se fosse um mandamento religioso, ele se apegou à razão que guiou o antigo mestre a essa conclusão. Os templários não são mais um pequeno grupo desgarrado tentando sobreviver em segredo. Eles agora controlam a religião mais poderosa do mundo com um dos exércitos mais organizados de sua época. Ezio, então, decide se igualar aos seus inimigos e obedecer às circunstâncias de seu tempo. Para parar os templários, os assassinos precisam formar seu próprio exército. E Ezio segue demonstrando seu poder de decisão nos conflitos seguintes. É ele quem sugere o plano à la cavalo de Troia para salvar Pantacileia dos franceses. E é ele também quem atua como diplomata no caso do suposto traidor. Lavolp suspeita seriamente de Maquiavel devido à sua proximidade dos agentes dos Borgia e por ele ter convenientemente fugido de Monteridione às vésperas do ataque surpresa de Cesare. Como não existem provas conclusivas, Ezio orienta Lavolp a esconder essa desconfiança e mantém Maquiavel completamente no escuro quanto a seu status como suspeito. Talvez, se Ezio tivesse sido aberto quanto a isso, Maquiavel nunca teria recuperado sua confiança nele em Lavolp novamente. Sua descrição foi crucial para que essa crise fosse resolvida sem consequências irreversíveis, inclusive encontrando o verdadeiro traidor e impedindo que Lavolp tomasse uma atitude drástica. Eu acho que a única lição que Ezio realmente precisava aprender era acreditar na competência de seus subordinados, como é representado por sua relação com Claudio ao longo do jogo. Ezio ordena que sua mãe e irmã fujam para Florença logo após o ataque na vila, mas ambas o seguem secretamente até Roma e decidem assumir o comando do bordel, a contragosto de Ezio. Na perspectiva dele, sua irmã está se colocando em um papel de risco de propósito e isso pode distraí-lo de sua missão maior, resultando em uma crise no relacionamento dos dois. Isso só é resolvido após a morte do banqueiro, quando alguns guardas da cidade invadem o bordel e Ezio encontra Claudia ilesa, tendo matado todos os inimigos por conta própria. Nesse momento, Ezio percebe que ela nunca foi um fardo como imaginava, e sim uma aliada. Ele não precisava ficar se preocupando em protegê-la o tempo todo e pode confiar em sua capacidade como um membro da Ordem. Tudo isso culmina na cena de ingressão formal de Claudia como uma assassina, com Ezio ocupando o mesmo papel de veterano que Mario ocupou em sua cerimônia. E é aqui, nesse evento especial, que Maquiavel decide conduzir o anúncio mais importante que essa geração da Irmandade ouvirá. Não mestre como Al-Mualim, ou grão-mestre como os Templários, pois esses títulos implicam em uma liderança hierárquica, uma posição de superioridade. Mas como mentor, um título que denota sabedoria. Os assassinos irão segui-lo, pois o reconhece como um exemplo, alguém capaz de ensiná-los e protegê-los. Altair estaria orgulhoso. Se tivesse apenas seguido os conselhos de Maquiavel, a luta contra os Borges nunca teria tido sucesso. Desde que chegou a Roma, foi Ezio quem tomou as decisões. Ele uniu as três facções e reconstruiu a estrutura de recrutamento e treinamento da Ordem. Nenhuma de suas estratégias jamais falhou, e todos os assassinos sempre confiaram em seus comandos. Ezio sempre esteve guiando a Irmandade. Era apenas uma questão de oficializar sua posição. Esse vídeo foi apenas um recorte. Clique no link na descrição para conferir a versão completa. E aí E aí E aí E aí E aí